como comer a lagartixa em dois minutos como aí menininha lagartixa como é mesmo é menina como a lagartixa como como na lagartixa como a lagartixa como a lagartixa como a lagartixa eu vou cagar pega a lagartixa como ela vai fugir como ela vai fugir mulher como a lagartixa ela vai virar um dinossauro como mas tem demência Faleceu Faleceu Coma, lagartixa, coma Eita, pega, menina, pega Pega ela, olha Ela tá fugindo, mulher, pega ela Que nojo Come ela Come, lagartixa, coma Come logo O pessoal tá esperando tu comer lagartixa, cacete Come Uma perda de tempo Come nada, lagartixa Ah, bichinha, bichinha não quer morrer, não Como ela não Olha, e aí, meu irmão Vamos tomar uma Bom, menina, lagartixa, pega ela Ela tá fugindo Ela tá fugindo, ela Mamãezinha no meu coração Que soradeira é essa? A bichinha tá morrendo, mulher Coma logo ela Pra ela não sofrer Cuide, coma ela Coma Xaninho Xaninho não quis comer lagartixa não, Xaninho? Hum? Fica aqui, o que você achou Na lagartixa, diga Xaninho não quis comer, diga Xaninho 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 quer comer lagartixa, Xaninho? Quer não? Olha, tá comendo ela Tá comendo, menina Lagartixa, coma Eita, que lindo Coma, lagartixa, coma Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui Tá uma porra Eita, que lindo